Eu tenho muitos anos e porque é.. É tiki! É por essa prova! Então como é que é? É rola ou é olha? É pica! Porque é pica! É rola! Rá-tí-mão! Ai gente! Esse bolo maravilhoso! Foi a Tininha que fez o bolo! A gente, Alex, se espera Não vai nem fazer janta pra você levar o almoço Obrigado, Gilão Obrigado mesmo Obrigado mesmo Eu lembro que o Baldez O Baldez de 27 anos Parabéns Eu lembro que o Alex foi correndo Fiz um bom pra você Fiz um bom pra você Fiz um bom pra você Fiz um bom pra você